Salve galera, Douglas Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A gente vai fazer uma invasão de vingança aqui, sensacional. E antes da gente fazer essa invasão, vou comer aqui postas de peixes que faz menos barulhos em uma invasão durante 10 minutos. Vai ajudar bastante ali, eu já vi mais ou menos como é que é a base. Então já comer ali, vamos correr, corre, corre para a gente poder estar pegando essa base aí galera. E é o seguinte, você está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí. Para você não perder nenhum vídeo, nem invasão, nem nada hein. Vamos lá, se bora. E olha aqui as pegadas do indivíduo saindo da minha base, base do Coyote. Olha a base do Coyote e do Papalegos para quem acompanha o desenho. Cara, vamos invasão aqui então. Base do Coyote, sensacional. Vamos ver se a gente encontra itens aqui. Estou vindo com um C4, beleza? Algumas machadinhas aqui normais e M16 com um silenciador para matar esses zumbis. Tudo beleza? Então se bora. Bora! Hora do show! Já chegamos aqui na base, vamos fazer o seguinte, não tem nada aqui. Nunca tem nada, vai dar pobrezinho rapaz. É, vamos aqui agora porque... Ah, motinha toda desmontada. Nossa, que base! Da hora hein, legal. É, vamos explodir, vamos explodir, explodir, explodir. Aqui, vamos explodir aqui. Já estou vendo que tem um baú ali, vamos meter... Olha lá, baú! 21 de barulho, olha lá. Não veio nenhum zumbi, sucesso! Eita, perrega! Já pegamos itens aqui. Uma doze. Vamos levar, vamos levar, vamos levar. Vem, 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 vem. Simbora! Já pegamos aqui os itens, agora vai vir zumbi. Vai vir zumbi e eu vou matar eles. Três. Olha lá, já veio. Eu não vou dar... Eu não vou dar trela para eles não. Eu não vou dar... Vem aqui. Oxi! Cadê, 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 cadê? A seta da base não é tão grande assim não. Não veio os zumbis. Tá, agora veio. Ô, rapaz. Estou te falando. Aqui, 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 aqui. Não vai nem chegar perto, ó. Betbalma, pronto, pronto. Pá! Neles, ó. Dark ficou ali, tipo, só tentando. Ó lá, Dark. Só a chance de mostrar algum valor. Isso! Já era. Foi eliminado. Acabou, acabou, acabou. Já era. Não tem mais. Então, vamos fazer o seguinte. Abre esse. Dois, três. Opa, quebrou. Três, três, três. Ô, um, dois, três. Beleza. Olha lá, de novo. Contando. Três. Opa, olha as machadinhas, cara. Para não ficar na mão. Tá, tá, tá. Ok. Então, ó. Eita, pô, eu vou quebrar. Ah, rapaz. Não era para quebrar isso não. Aqui, um, dois, três. Five. Olha lá. Dois machadinhos. Beleza. Aqui vai. Olha lá, olha lá. Três. Beleza. E, 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 e já acabou. Já acabou. Uh, rapaz. Vinte. Vinte madeirinhas. Beleza. Aqui, só item de farm. Sete valshitas. Vou pegar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Beleza. Quebra esse aqui também, porque eu... Me bate barra. Tata, 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 tata. Vamos lá. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Tata, tata. Ih, toma. Tata, tata. E agora vem a abominação tóxica. Aqui, olha lá. Um, 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 um. Dark Marge. Ele já se foi. Acabou. Game over. agora a gente vai bater aqui não tem nada beleza acabou tem mais aqui para quebrar tudo vou quebrar tudo quebrar tudo isso aqui rapaz eu tô brabo oxe tá 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 e rapaz falar o zumbi tá tudo bravo eu não vou morder não eu não vou morder eles não é muito zumbi cachorro você tá falando cachorro como assim mano oh desculpa não era para você peraí olha o zumbidão toma aqui toma minha arma já tá indo para o beléleu rapaz foi a cota dela vamos pra cá 12 vou dar um tiro de 12 aqui o big one vem correndo fazendo zoada em vamos organizar com os baús aqui coisa boa beleza foi bom agora vamos vir aqui tá vem aqui vamos ver esse outro baú aqui agora tá vamos pegar esse aqui beleza se fosse no cratera isso aqui tava rico vamos fazer o seguinte guardar os itens guarda os itens já destruí toda a base cara não tem mais nada vai para lá 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 vou levar essas pedras tudo essas pedra rapaz é doido moleque doido vamos lá dar aqui corre vem comigo vem comigo pegamos aqui agora os itens e é o seguinte o rapaz é circuito cenourinha vamos comer a cenourinha celular eu tomei perdido aqui é aqui nós a gente já viu beleza o rapaz eu tô falando eu não falei nada mas eu tô falando olha aí ó já era a inventário tem opa tem espaço vazio aqui machadinho vai-se embora não volte mais tá não volte mais agora sim perfeito 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 The King of Fighters wow e rapaz agora gostei mano gasolina gasolina voltamos para lá de novo a volta dos que não foram vamos para lá e aqui agora sim tanque cheio e rapaz coisa boa demais mano então vamos estou descendo aqui para pegar essa moto mano então vamos para cá para cá para cá para cá para cá e aí ó e aí ó agora sim foi beleza então se foi esse foi tudo da foi o rapaz olha aqui temos aqui é mais que temos aqui, eu vou comer da base para sair daqui satisfeito. Vou levar essas maneiras tudo, foda da TV mano, eu tenho muito, para quem tem dúvidas de conseguir foda da TV, aí galera, conseguiu, achou, sucesso, certo? Então é isso mano, aqui eu não vou levar mais nada, agora eu estou levando esse gorozinho aqui, vou levar o goro assim, aqui o goro assim, ao invés de dois aqui, sucesso! Beleza? Aqui não tem mais nada, fechou, 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 fechou a invasão, fechou a invasão Três Carvalhos é melhor do que, tá certo, ok, fechou, é isso aí galera, tamo junto, é isso mesmo, fechou, tá? Então espero que vocês tenham gostado, se inscreva aí no canal, não tem mais nada para cá, marque as notificações, as notificações, a sininha, marque a sininha, não, isso aí é cofrinho, poxa, como que é indústilinho? Fui!